Dona Liane, como é que é a coleta de lixo, o DMLU por aqui? Olha, é bem precário, porque assim ó, os becos entupidos de lixo, a gente tem que estar sempre reclamando o que o caminhão da coleta alega pra gente? Que os fios das residências são baixos, a gente vai, fala com moradores, levanta uns fios e sempre continua na mesma. Tem um caminhão do lixo da Construban, que ele vem tipo seis e meia, sete horas da noite pra dentro da ilha, e vai lá pro final da ilha, que tem um boteco lá e fica bebendo, depois eles voltam dez, dez e meia da noite, assim ó, numa gritaria, numa correria, espalhando o lixo, e o lixo que era pra eles pegarem, eles já não pegam, isso já tem, que esse caminhão tá fazendo lixo já faz um ano, a gente vem reclamando que o DMLU. E o que que o DMLU fala? Isso que vai mandar fiscal, mas a gente nunca vê nada. Nunca veio fiscal nenhum, a gente? Não. E aí o lixo fica acumulando nas ruas, entra nas casas quando chove. Principalmente o Beco 18, porque ali ele é mais uma reserva, né, mais pra dentro, então ali, se tu entra ali, é um horror, é o mau cheiro, bicho, rato, barato, essas coisas assim, de noite tu entra ali, é um horror, e quando chove, então, eu não sei como é, porque esse pessoal que mora nos Beco aguenta o fedor dos bichos. Meu filho, inclusive, tá saindo do Beco 18, porque ele tem quatro crianças e ele tem que cuidar à noite de todas as crianças pra não ser mordidas pelos ratos. Então é bem complicado, né? Já teve morte aqui na ilha por lepsipirose, então a preocupação do meu filho é isso. São quatro crianças pequenas em cima de lixão, porque se ali dá pra ver que é um lixão. Se a gente fala pro Demelho, eles dizem que é a comunidade que tá botando lixo no banhado. Mas se for olhar, pra eles poderem sair da rua, pra rua, eles são obrigados a pôr ali no banhado, porque o caminhão do Demelho não entra.